Vambora, Evidências. Ou você acaba comigo ou eu acabo com você. No celular, ele dá play em Evidências, Letreiro, a músicas que emocionam e se tornam hinos. Um rapaz barbado tocando teclado e cantando em um baile da terceira idade. Uma drag queen canta em uma balada de jovens. Na rua, um bêbado ouve no radinho. Um sanfoneiro cantando em um bar. No elevador. Marco Antônio entra. Marco Antônio tomba de lado no elevador e surge em uma casa, Letreiro. Mas e se essa música se tornasse o seu pior pesadelo? O que está, Marcelo? Ao ver uma mulher branca e magra entrando na casa. Laura! Marco! O que você está fazendo aqui? Eu não sei também. Eu acho que eu morri. Marco, fala. O que você está fazendo aqui? Eu moro. Eita! Há outro Marco Antônio na sala. O que eu estou fazendo ali? Mas o combinado era da gente não se ver. Chocado, Marco Antônio observa seu outro eu e Laura. Ele tomba e surge em diversos lugares. Off. Quando eu toco especificamente Evidências, ela me faz voltar ao passado literalmente. Ele surge de novo no elevador, assustado a regar os olhos. Ei! Tem Evidências pra vocês. Tampando as orelhas com a mão, Marco Antônio passando por uma caixa de som na rua. Letreiros em leão azul e rosa. 11 de abril. Somente nos cinemas. Fábio Porchat e Sandy Leá em Evidências do Amor. Versões acessíveis disponíveis. Logotipo Warner Bros. sobre o fundo preto. Logotipo Warner Bros. sobre o fundo preto.